Tem gente que gosta de uma decoração clean, estilo mais moderno, high-tech e fala que não, não sei onde encontrar esses quadros pra combinação da minha casa. É aqui na T-Prop, você viu que é arraso? Você tem desde aquela aquarela, uma linha mais clássica. Tem telas, isso que ele tá mostrando agora, são telas originais. É o maior acervo de telas, gravuras, aquarelas e pôsteres do Brasil. Agora vamos falar do preço aqui? Vamos lá. Vamos mostrar que a gente tem um preço legal. Olha, vamos mostrar esse Kandinsky aqui, olha. Um quadro desse montado, sabe quanto? Quanto? De 49 reais, com moldura e o pôster italiano. Prontinho. Aqui você paga cartão de crédito, faz até quatro vezes. Verdade, divida em quatro vezes. Agora o 49 não é só essa peça, você tem uma grande variedade aqui de, olha, de pôsteres, um mais bonito que o outro, né? Tem vangô, amonê, matisse. Lindo, lindo. Todos os pintores a gente tem aqui. Você quer colocar um quadro bonitinho, ajeitadinho no quarto do seu filho, olha que barro que você tem. Ele dá em relevo, né? Vamos mostrar também, Claudiano. Corre pra cá, corre pra cá, Di. Essas aquarelas, a gente tá fazendo uma promoção, são várias. Por quanto? Sabe quanto, Claudio? Com moldura, vidro e passapatur, 10 reais. 10 reais, já prontinho, o jeito que tá? Só isso a arte própria tem. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nem moldura. Olha esses dois aqui com folhas de... Lindos. ...do Canadá, olha que lindos. São aquarelas originais. Você tem que dar um pulinho aqui, você vai adorar, não dá tempo de mostrar tudo, então você tem que dar um pulo, porque você vai amar a loja. É de segunda a sexta, das 9h09 e sábado, das 9h18, é na Rotoriação 259, 14 de Almeida 52, Gabriel Monteiro da Silva 632, telefone. É 3872-3637-3865-1241. Tá? Nós temos uma hora, servo de postos, gravuras, molduras e eu tô esperando todo mundo pra casa ficar legal. É um arraso de bom gosto, a arte própria. É isso aí. É um arraso de bom gosto.